Esse não tem bar gráfico em dedo de Flávio que ele vê, ó, esse negocinho subir, né? Você acha que eu consegui prestar atenção naquilo que ele tá fazendo? Eu não faço ideia do que ele tava fazendo ali, não. Vem cá, você já deixou gravando aqui, né? Já. Então eu não preciso fazer nada, né? Tudo que você disse tem a apoderação. Você usava contra mim, né? É, você sabe essas coisas, né? Eu realmente acredito que hoje em dia a gente não tenha uma utilidade específica como as outras mediunidades que são classicamente praticadas nas sessões mediúnicas dos centros tem, né? Então assim, eu acho que inclusive por isso esses fenômenos hoje em dia eles são cada vez menos frequentes porque a utilidade provavelmente no passado tenha sido a de chamar atenção pra imortalidade da alma e pra existência de uma realidade que vai além dessa nossa realidade material, né? Que transcende essa vida material. Mas de verdade eu não acredito que haja além dessa ideia de chamar atenção do público pra uma outra realidade, mais outra utilidade como a das mediunidades que a gente utiliza no centro espírita, né? Acho que por isso também são um pouco frequentes, assim. Eu acho que tem curiosidade, inclusive entre nós que já praticamos a mediunidade, com certeza absoluta. Eu, eu, na minha experiência pessoal, eu vejo que é, é, isso diminuiu também, assim, né? Mas que ainda existe, é óbvio. Se eu fosse convidado a assistir um fenômeno de piravazia, sobre o que a gente vai falar daqui a pouco, eu com certeza iria, não tive a oportunidade ainda, mas iria assistir. Eu me lembro da primeira vez em que eu assisti uma sessão de pintura mediúnica, né? Pictografia, né? Eu fiquei impressionado porque a médium, inclusive, fez uma pintura de uns quadros, algumas pinturas de uns quadros com os pés. Então, eu fui pela curiosidade também ver aqui, eu fico imaginando como é que as pessoas no passado lidavam com a questão das mesas girantes, né? Eu ficaria doido pra poder testemunhar um episódio desse. Mas, sim, eu acho que isso vem diminuindo, tanto a frequência com que isso ocorre, quanto a procura. Mas, sim, acho que tem curiosidade das pessoas com relação a isso e tenho certeza absoluta que podia ser um evento circense se acontecesse, por exemplo, da monta de um evento circense. As pessoas iam procurar, pagar ingresso pra ir, mas não acho que seja uma coisa recomendada também, né? Pra poder a gente não espalhar a ideia de que a mediunidade é uma brincadeira, é uma coisa... Então, eu também acho que por isso diminuiu a frequência desses acontecimentos. Pra poder a gente não levar a mediunidade pra um nível chulo, pra que as pessoas não fiquem achando que isso pode ser praticado em casa, como esses jogos tabuleiro ou hija, que as pessoas ficam brincando com os copos, fazendo perguntas aos espíritos, que normalmente são perguntas muito pouco adificantes. Então, acho que a diminuição da frequência, tanto da procura, quanto da oferta desses fenômenos, ela é uma providência divina, inclusive. Pra que a gente leve a mediunidade como uma coisa santa que é a proposta de Allan Kardec, né? E como a gente já avançou de lá pra cá, da época de Kardec pra cá, a gente já avançou com a utilização da mediunidade pra finalidades mais seras, né? Sobretudo a caridade com Jesus Cristo, acredito que por essa razão também a diminuição tenha ocorrido, né? Tanto da frequência quanto da procura. É providencial, uma medida providencial da espiritualidade, né? Allan Kardec menciona isso no livro dos espíritos, ele fala que ainda nos médiums, em que, nos quais essas ocorrências, elas são, digamos assim, naturais, né? As pessoas que estão mais propensas a experimentarem no próprio corpo físico, ou através do seu corpo físico, esse tipo de ocorrência, à medida em que elas desenvolvem a mediunidade com finalidades mais elevadas, né? E aí ele menciona, se eu não me engano, no livro dos médiums, a psicografia e a psicofonia. Nessas pessoas em que esses eventos eram mais frequentes, ele vai ficando também, os efeitos vão ficando cada vez menos frequentes, justamente pela substituição das intenções. Então, eu acredito que um médium, ele pode ser chamado ao trabalho nessa era cristã através da mediunidade, pela mediunidade de efeito físico, e aí ela pode se dar de inúmeras formas, que a gente tem estudado aqui. Inclusive, isso aconteceu comigo, e já havia acontecido com outros médiums, colegas meus também, mas realmente, depois de um tempo, isso cessou. No meu exemplo pessoal, uma ocorrência que eu experimentei foi, de efeito físico, foi, eu parecia que possuía uma certa eletricidade no meu corpo, e eu transmitia mentalmente essa eletricidade para alguns aparelhos domésticos perto de mim. Então, os espíritos querendo perturbar o trabalho, meu trabalho pessoal, meu trabalho material, meus estudos, eu cheguei a... eu queimei, digamos assim, através da minha mediunidade, eu queimei 5 fontes de um notebook. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, isso parece corroborar com a ideia de que a mediunidade de efeito físico e essas ocorrências que são intrigantes, como a gente está tratando aqui, cíntricas, elas são ocorrências que parecem apenas querer chamar a atenção para que a gente se esmere nesse outro lado da vida, nessa realidade que extrapola a nossa realidade material. Em primeiro lugar, é importante a gente explicar um pouquinho sobre o que é a xenoglossia, que é a capacidade que alguns médiuns têm de transmitir comunicações em outras línguas que não a sua língua é natal, digamos assim. Então, a sensação mediúnica não é em comum que se vejam pessoas dando comunicações para os espíritos. Em espanhol, eu tenho uma colega que já presenciei, ela começa uma comunicação em japonês, na mesma comunicação, fala em alemão ou em inglês, até que, de alguma forma, o fenômeno vai se estabilizando e ela volta a falar português na comunicação, ou inicia a comunicação em português. Claro, com o auxílio do médium esclarecedor, que é o doutrinamento, então, a xenoglossia é a capacidade de falar, o médium transmitir a comunicação em outra língua. No livro, nos domínios da mediunidade, através da psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, André Luiz nos relata uma experiência de uma médium em perturbação, que dá uma comunicação em uma outra língua, e o mentor espiritual que auxilia o momento, ele explica que aquilo só é possível porque, em outra encarnação, ela teve contato com aquele idioma no qual ela se expressa naquele momento mediúnico, em desalinho. Então, eu não me lembro o nome do personagem, mas ele vai fazendo umas perguntas sobre aquela ocorrência, e o espírito esclarecedor ali diz a ele que realmente existem como se fossem dois requisitos para que aquilo se dê. Um é que a experiência tenha acontecido com a médium e com aquele espírito em outra encarnação, ou seja, ela precisava ter uma sintonia com ele, que foi ali durante o fenômeno mediúnico, digamos assim, desenterrada, para que aquilo acontecesse, e no momento dessa vivência em outra encarnação, que aquilo tenha acontecido na língua que ela manifesta ali agora, como se fossem dois pré-requisitos, que condições sine qua non, né, sem as quais a gente não podia obter um fenômeno daquela natureza. Já no livro dos espíritos, Allan Kardec fala que essa é uma das possibilidades. Ele diz que você não é um requisito que o médium tenha experimentado aquela língua em uma encarnação anterior para que aquilo se dê. E isso me faz lembrar agora de algumas ocorrências que estão na própria Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas, no Novo, em Atos, nos Atos dos Apóstolos, é comum menção, e mais de uma vez, a ocorrência de falar em línguas, que é como a Bíblia se expressa através disso. E investigando sobre a necessidade de acontecer a xenoglossia, eu acredito que naquele tempo, por exemplo, tenha sido de muita importância, coisa que hoje em dia talvez não se aplique, mas naquele tempo, para a difusão do cristianismo por todas aquelas províncias e outros países que estavam ali a receber pela primeira vez o cristianismo. Então, era importante, porque observe que eles não tinham a agilidade da comunicação como a gente tem hoje, e o cidadão viajava de uma província até outras vezes a pé durante longos anos, às vezes, de level para poder chegar, ou de barco. Tinha uma dificuldade incrível para poder acessar aquelas culturas, e como a comunicação não era fácil desse jeito, eu acredito que não era fácil também o aprendizado de outras línguas. Então, ele aprende, digamos, a mensagem de Jesus Cristo em Aramaico e viaja para Grécia para poder... ou outro país que não fale Aramaico, ou província que não conheça o Aramaico. A única possibilidade que ele tem de transmitir aqui é através da mediunidade da xenoglossia. E, assim, a linguagem universal do pensamento, que essa não depende de nenhum idioma que a gente conhece aqui na Terra, precisava ser decodificada em outra língua, e aquela faculdade médium única, ela foi essencial, imprescindível naquele momento, para que a mensagem fosse difundida. Então, a gente encontra aí agora uma necessidade, digamos assim, para esse tipo de manifestação. Coisa que não acontece hoje, mas hoje, para chamar nossa atenção, o que acontece é que uma mensagem médium única, ela pode, inclusive, isso aconteceu com Allan Kardec, ela é, digamos assim, inoculada nas populações, e ela é recebida por médiums de diversas línguas diferentes, em lugares diferentes do mundo, e a mesma mensagem em lugares diferentes, né, trazendo em lugares diferentes. Então, hoje, realmente, a gente fica só com a ideia, no dia de hoje, né, a gente fica com a ideia de que é uma faculdade que serve para poder comprovar a existência do fenômeno e chamar atenção, como a gente já falou anteriormente, para outras realidades. Isso, isso, é, torna, por exemplo, uma reunião médium única de hoje em dia, torna, assim, interessante para os médiums, ou eventualmente, quando isso acontece, isso chama atenção, porque eventualmente o médium começa a trabalhar na mediúnica, somente por curiosidade, mas, é, ele pode ser uma, uma espécie de uma, assim, de manutenção do interesse para ele ali, chama atenção e, através daquela, da experiência da xenoglossia, de, pelo menos, ter presenciado aquilo, ele se interessa por continuar, e ali, pode ser uma isca através da qual ele é fisgado, para outras ocorrências mais nobres, né, e nobilitantes, mas, é, realmente, hoje em dia, a gente já não tem mais essa necessidade de antes. Acho que a necessidade de, de haver a manifestação nesse ou naquele ambiente, realmente, explica que o médium, o médium, o médium A, precise dessa, dessa vivência anterior, em outra encarnação, e o médium B, em outra situação, não precise, porque, talvez, seja necessário, naquele ambiente, comprovar que, é, ele não tenha tido nenhuma experiência com aquela língua, mas, e aí, é, chamar atenção para a existência dessa possibilidade, aí, levando em consideração a extensividade do, do médium que está experimentando aquela, aquela ocorrência médium única, acho que sim. Agora, existem também os níveis de, você está falando do, 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 do animismo, né, eu já vi Divaldo Franco falando, no vídeo, está até disponível no YouTube, que, durante a, a prática médium única, você, no começo dela, você tem mais de animismo do que o de, de, de mediunidade, e isso vai mudando ao longo do tempo, né, então, eu acredito que, educadamente, essa extensividade pode mudar de, de grau, digamos assim, então, é, pode, eu acredito que possa acontecer, você mencionou no nosso bate-papo anterior, é, a existência de um médium que falava mais de cem idiomas, né, que foi morado no Rio Grande do Sul, né, e falava, Valdemiro Lórez, né, isso. O que nós vamos contar agora é uma história de vida impressionante, a de um homem simples, um agricultor de uma pequena cidade gaúcha, que sabia falar mais de cem idiomas, entre eles, línguas de civilizações já desaparecidas do planeta. Alguns acreditam que ele era um gênio, para o espiritismo, foi um dos maiores médiums do mundo. É nos armários da Biblioteca da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, nas primeiras edições da revista A Reencarnação, que estão registrados alguns dos textos de Francisco Valdemiro Lórez, artigos que revelam um pouco de quem foi esse homem. Consta que, aos quatro anos, ele folhou o primeiro jornal e leu para os pais, sem ser alfabetizado. Ele enxergava os espíritos, falava com eles, psicografava, escrevia. No Brasil, em 1894, Lórez escolheu o pequeno povoado de São Feliciano, hoje Dom Feliciano, para morar com a mulher, uma imigrante alemã. Para viver e sustentar a família de 12 filhos, trabalhava na lavoura. E apaixonado pela educação, fundou a primeira escola do vilarejo. Ele foi, provavelmente, o maior dos alfabetizadores pela sabedoria dele, pela quantidade de idiomas que sabia, pela sua própria evolução espírita dele como ser. As classes, os cadernos e anotações estão preservados na Casa de Cultura da cidade. Fui aluna dele, quando eu tinha 11 anos, eu fui aluna dele na quarta série. E prendia muito a atenção do aluno, a maneira dele falar, a maneira dele explicar. O professor era mesmo diferente. Acolheu muitos alunos na própria casa. E na cidade, todos comentavam que ele falava línguas estranhas. Mais de uma centena entre idiomas e dialetos. Ele falava? Ou falava, ou tinha a capacidade de compreensão e de se comunicar. Uma delas, muito emblemática, é o Tupi-Guarani. Que ele fez o primeiro dicionário Tupi-Guarani, sem nunca ter tido contato com um índio. Francisco Lorenz era, em essência, um universalista. Ele escreveu sobre a cabala judaica, o hinduísmo, os povos do antigo Egito e os costumes dos maias, aztecas e ameríndios. No total foram 72 livros, mas apenas cerca de 10 deles podem ser encontrados hoje em dia. O primeiro livro foi publicado aos 17 anos, sobre o esperanto, língua universal. Hoje, a produção literária de Lorenz é estudada em universidades do Brasil e da Europa. Pesquisadores querem entender como um homem tão simples falava até línguas mortas do Egito. As vertentes que enfocam o tema espiritualista entendem que essa é uma trajetória de acúmulo ao longo de muitas encarnações. Talvez outras vertentes entendem por um esforço sobrenatural do intelecto e, enfim, da formação. Para a Federação Espírita, não há dúvidas. As experiências das reencarnações passadas estavam bem afloradas nesse espírito. Na pequena Dom Feliciano, muitos também acreditavam nisso. Uma vez, um homem duvidou da força mediúnica de Lorenz e ele teria feito sementes germinarem na palma da mão. Que o oceano divino da vida flua, enriqueça estas sementes. Lorenz seguiu trabalhando até a morte, em 1957, pobre e humilde. Anos depois, um memorial foi erguido em Dom Feliciano. E Chico Xavier psicografou um livro dele sobre o Esperanto. Nunca buscou brilho pessoal, nem reconhecimento, nem destaque, nem fortuna e que atravessa os tempos pelos valores morais. Eu acho que a figura de Francisco Valdomiro Lorenz é uma lição para todos nós. E vivemos fascinados pelo mundo do ter e esquecidos de ser. E é justamente esse pensamento, o do ser imortal, que Lorenz deixou registrado na relíquia que a família guarda às sete chaves. O professor de mil talentos fez, em 1915, esse mapa astrológico do filho, Otto. Virá o tempo em que desenvolverás tuas forças de alma. O que há na vida e na natureza, de maravilhoso e misterioso, te atrairá. Então verás que não é o corpo visível que merece o nome de eu, mas que aquilo que chamamos eu é a alma, que já existiu antes do nascimento e sobrevive à morte do corpo para continuar a colher experiências em outras condições de ser. Com relação a isso, a mãe, eu já falei para Chico Xavier, que quando ele estiver passando uma instrução, se aquela instrução não tivesse corroborada pelas lições de Allan Kardec na codificação, que Chico ficasse com as lições de Allan Kardec. Então, sem querer desmerecer o trabalho, obviamente, do livro que foi mencionado aqui anteriormente, nós preferimos ficar com a explicação de Allan Kardec, que é, inclusive, a explicação que abrange essa possibilidade que você trouxe a baila aqui. O médium, pela necessidade daquela comunicação ou pela necessidade para ele daquele evento mediúnico, ele pode necessitar da experiência anterior, mas pode ser que pela necessidade da comunicação ou pela atividade que aquilo pode ter para o público, desde apenas comprovar a existência da xenoglossia, como chamar a atenção para o estudo, qualquer que seja a necessidade, ela pode ocorrer sem que o médium tenha tido vivência naquela língua em outra encarnação anteriormente. Então, tem inúmeras possibilidades que a gente pode levantar aqui a título de especulação, mas eu acredito que não seja estanque e aí a necessidade de ele ter vivido com essa língua como pré-requisito. Então, parece mais plausível ficar com a opinião de Kardec. O médium voador, né? Eu não sei se vocês já viram falar, mas conta-se que ele era reandês? Escocês. Daniel Douglas Rohn era um conhecido médium voador. As pessoas estavam no salão e naquelas festas de sociedade daquele tempo e o sujeito não se controlava, eventualmente saia flutuando pelo salão e essa ocorrência parece querer chamar a atenção para a existência, como a gente comentou anteriormente, desses fenômenos. Mas uma outra peripécia que ele fazia é o que a gente conhece como pirovazia, que é a capacidade de manipular objetos em combustão ou andar sobre brasas, que é o mais comum que a gente vê. Hoje em dia, inclusive, ainda acontece em algumas manifestações religiosas indígenas ou de conotação hindu em certos festejos orientais. E conta-se que Daniel Douglas Rohn, ele, inclusive, colocava a cabeça dele numa lareira acesa e sem que o cabelo queimasse, sem que... Você está demonizando, mas é um negócio impressionante mesmo. Eu queria ver ele fazendo isso daí. Porque me parece uma faculdade que hoje em dia a gente só tem notícia nesses filmes tipo X-Men, filmes fantásticos. Mas o que é a pirovazia? É a incombustibilidade, como ela é conhecida. É a capacidade que o médium tem encarnado de manipular objetos em combustão sem que essa combustão se dê no seu corpo físico em contato com aquele outro objeto que esteja pegando fogo. Isso parece ser uma das mais intrigantes que a gente tem notícia. E Daniel Douglas Rohn era portador dessa faculdade. Assim como no fenômeno da transfiguração, que está explicado aqui no livro dos médiuns, no livro dos médiuns, Em outras manifestações mediúnicas, como por exemplo a mediunidade de transporte, o que Kardec nos ensina é que o que se dá ali através de uma sintonia que o médium tenha com um determinado espírito que venha a... Eu não sei se a gente pode chamar isso de comunicação, mas que venha a se manifestar através dele as qualidades do perispírito, do espírito que vem se acoplar, digamos assim, no médium, ela é absorvida pelo perispírito do médium, e aí o perispírito do espírito acaba por promover alterações físicas no corpo físico, mas que se dão inicialmente no perispírito do médium. É como se na verdade houvesse até uma substituição, se é possível dizer assim, do perispírito do médium pelo perispírito do espírito que vem ali se comunicar. Ou se não substituição, eu diria que pelo contato de um com o outro é uma contaminação, digamos assim, pelas qualidades do espírito que vem se comunicar. Isso alteraria as qualidades do perispírito do médium e acabaria por se materializar no corpo físico. E aí e aí E aí E aí E aí Até porque a gente sabe que, por exemplo, uma doença que muitas vezes não tem explicação para a medicina do mundo material, muitas vezes aquilo não passa de uma manifestação, de um defeito, digamos assim, do perispírito que está precisando se purificar, e isso vem na forma de uma prova, de uma doença provacional, e se manifesta, obviamente, no corpo físico da pessoa. Então, todos os atributos que estão naquele espírito e vão ser úteis para aquele tipo de manifestação como a piravazia, por exemplo, vão fazer esse caminho que você falou. A qualidade está aqui no espírito que vem se comunicar, contamina, melhor dizendo, contagia o perispírito do médium, que, por sua vez, recebe essas qualidades no corpo físico. Então, as qualidades físicas e fisiológicas, se eu colocar a minha mão em uma fogueira, com certeza, nesse momento, ela vai queimar, mas se eu tiver, se eu tiver, digamos assim, sob a influência de um espírito que queira demonstrar a possibilidade disso, ele pode alterar as minhas propriedades físicas da mão, de modo que eu venha a tocar no fogo, segura uma brasa, uma chama, e não tem nenhuma consequência para o meu corpo físico. Falando nisso agora, eu estou pensando em uma utilidade para esse fenômeno, que, às vezes, inclusive, a gente testemunha, digamos que aconteça um incêndio em algum lugar e não é incomum que a gente veja não sei quantas pessoas desencarnaram naquele incêndio, mas sobrou, curiosamente, um sobrevivente ali, não teve nada, não sei, uns estilhaçosinhos que pegaram nele, etc e tal. Isso parece também querer demonstrar que esses fenômenos que a gente chama de milagres podem se dar, com certeza, eu estou falando isso com uma certa convicção até, que isso se dê através desse tipo de fenômeno, porque não tem nada mais que explique materialmente com a física que a gente tem hoje. Não é bem que a gente já está tendo a física quântica que possivelmente vai explicar esses fenômenos, mas está aí uma explicação para quando acontece um fenômeno dessa natureza. o cidadão estava em um local onde teve um grande incêndio, um desabamento, caiu a árvore em cima da cabeça do sujeito ou foi atropelado por um caminhão e não aconteceu nada, só teve uns arranhões. Eu acredito que possa ter ali a intervenção divina e qual seria a explicação? Um fenômeno físico dessa multa, dessa natureza. Acho que você está falando da hipertermia porque a gente estava comentando antes que a parapirogenia a gente não conseguiu encontrar uma explicação ou ninguém que explicasse perfeitamente esse fenômeno que é a combustão espontânea de objetos. A hipertermia é, digamos assim, um superaquecimento de um objeto ou de um corpo físico humano que pode levar ao fenômeno da parapirogenia. Você tem ali um aquecimento inexplicável do corpo ou do objeto e isso pode parar nessa manifestação unicamente, mas isso também pode levar à combustão daquele corpo ou objeto. A gente teve notícia nas nossas pesquisas sobre o assunto de pessoas que experimentaram infelizmente o efeito da parapirogenia e todo o corpo físico se entrava em combustão e se desintegrava completamente em cinzas, mas remanecia às vestes da pessoa que experimentou aquilo ali. Então isso é muito interessante porque o fogo somente atingiu o corpo físico e aí parece que essa alteração do estado físico fisiológico só se deu para aquela ocorrência infelizmente eu digo infelizmente porque não me parece uma forma uma forma tranquila de desencarnar mas incrível que a roupa aqui se você jogar álcool aqui na minha roupa gasolina e riscar um fóssil ela com certeza vai pegar fogo mas então aí parece que no fenômeno mudou tanto a qualidade do corpo físico mas também a qualidade desse fogo não parece ser um fogo com a construção química bioquímica do fogo normal aqui que a gente experimenta porque ele só é capaz de pegar é como se ele tivesse ali um fenômeno de enzima substrato ele serve apenas para queimar aquele corpo que entrou em combustão mas a roupa do sujeito permaneceu intacta isso é muito intrigante a gente não conseguiu uma explicação plausível para isso mas a visa de especulação apenas a gente conseguiu ver e aí entra a questão da termina que possivelmente há um hiperaquecimento que vem da energia Kundalini só para explicar rapidamente a Kundalini seria a energia que se encontra no nosso chakra básico isso é um evento muito explicado pela ciência do yoga que são os impulsos eletro elétricos do eletroquímicos do corpo humano que estão ali mantendo a vida do ser humano então pode acontecer uma espécie de um curto circuito ou de um descontrole completo do circuito dessa energia Kundalini que é uma energia elétrica que gera os impulsos do corpo e isso gera uma hipertermia que é um hiperaquecimento do corpo e finalmente o fenômeno da parapirogenia que é a combustão espontânea do corpo mas é uma coisa extremamente rara pelo que a gente pôde absorver das pesquisas e graças a Deus que é uma ocorrência extremamente rara porque né Tati é complicado né biopausia né a biopausia ela é a capacidade que o o indivíduo o médium né passa a ter de controlar fenômenos fisiológicos que são digamos assim é automáticos né então isso é muito comum na prática de yoga uma yoga que não é tão recomendável que se manifesta através dos fakires né o fakir é aquele eu não vou colocar médium mas é aquele yoga que já conseguiu um autocontrole de tal monta que ele pode paralisar da biopausia os fenômenos que se dão na sua fisiologia que são automatizados por uma questão biológica iguais a todos então os movimentos peristálticos os batimentos cardíacos um sujeito desse pode vir a controlar esses movimentos livremente e isso se aprende o yoga é um meio através do qual é possível se aprender a fazer isso muito embora os grandes mestres do yoga não recomendem esse tipo de busca isso não deve ser de forma nenhuma o objetivo do yoga nem do médium por extensão a gente pode concluir adquirir esse tipo de poder digamos assim mas isso é muito comum a gente vê muito nos indivíduos que são chamados fakires que tem esse controle esses cidadãos eles podem andar sobre brasas experimentam o fenômeno da piruvazia sobre o que a gente já falou e tem uma prática comum entre eles que é a prática de deitar em camas de prego que comprova que mais uma vez é possível você controlar a construção física de uma forma tal ao ponto de você ficar insensível e aí não deixa de ser biopausia porque é parar algum mecanismo da vida pausar a vida e eles eles fazem essa essa prática com objetivos não tão elevados assim porque normalmente são essas práticas são demonstradas em eventos circenses para divertimento muitas pessoas ficam ricas com isso mostrando esse tipo de evento os fakires também são conhecidos por terem contatos com contato com espíritos que os ajudam a implementar esse tipo de prática é por isso que a gente estuda isso aqui para efeitos de mediunidade mas é importante novamente salientar que não é uma prática que deve ser buscada porque a gente pode observar que é um objetivo fútil para ser buscado você tem que trabalhar mediunidade para efeitos elevados sobretudo com Jesus Cristo mas é possível a biopausia então a gente vê também tem notícia de pessoas que hoje em dia se alimentam da energia solar isso tem uma prática inclusive que se chama sungazing que é a alimentação alimentação do ser humano de luz solar através dos olhos e aí a pessoa passa por um processo de adaptação até que ela não precise mais dos alimentos físicos que a gente ingere cotidianamente e se torna uma pessoa que é capaz de se alimentar da energia solar eu acredito que entidades espirituais possam auxiliar o cidadão nessa empreitada porque isso também envolve modificação da fisiologia e da constituição física da pessoa eu acredito pessoalmente que isso possa se dar inclusive através da construção do DNA isso é uma coisa para a gente especular e estudar um pouco mais a fundo mas existem certos tipos de alimentação que mexem na estrutura do DNA e isso já está inclusive provado cientificamente então acredito que esse estudo possa se atrelar a essa ideia mas é isso o fenômeno da biopausia é justamente essa capacidade que o cidadão tem de manipular partes da aspectos da vida humana que não são dados ao controle para as pessoas comuns não são dados para o controle das pessoas comuns batimentos cardíacos peristaltismo intestinal fluxo sanguíneo esse tipo de coisa você não pode nos controlar mas um faquim e um médium que porventura tem essa capacidade isso existe a psicometria é uma faculdade médium que é muito curiosa que é a capacidade que o médium tem de no contato físico com o objeto saber por exemplo quem era o dono desse objeto se ele teve outro dono anteriormente a capacidade que o médium tem de saber quem foi que sentou nessa cadeira quem foi a pessoa que sentou nessa cadeira antes dele sentar somente pelo fato de experimentar os fluidos energéticos espirituais que aquela pessoa deixou como se fosse um rastro ou uma pegada isso é muito interessante e tem a hiperextasia que é a possibilidade que o médium entende no tato sem que ele leia o conteúdo de um texto no tato ele possa aprender o conteúdo daquele texto como é que está escrito então digamos assim eu pego aqui agora esse livro abro aqui passo a minha mão e vou saber qual é o conteúdo do que eu estou tatiando essa seria a hiperextasia mas eu presenciei num centro himbandista melhor dizendo o espírito de um preto velho entidade incorporada no médium que leu através do fenômeno de hiperextasia o conteúdo de um envelope que era um diagnóstico médico do paciente que estava sendo tratado ali naquela seção médium então foi um negócio interessantíssimo ele pegou um envelope lacrado mostrou para todo mundo a paciente tinha acabado de voltar do médico para poder participar da seção médium então eu acredito que havia lisura ali naquela reunião que era uma reunião de pessoas idônias e simplesmente o médium com a entidade do preto velho acoplada ao seu sistema passou a mão aqui no envelope o conteúdo do envelope estava dentro lá do médico estava dentro e disse qual era o problema da paciente ela confirmou porque tinha conversado com o médico sobre o que era que estava acontecendo e se tratando do fenômeno da hiperextasia em si eu achei uma coisa impressionante para poder não ficar somente com a especulação que a gente tem dos estudos e até comprovei participei da experiência e realmente acontece é uma coisa séria inclusive isso costuma acontecer o fenômeno da pictografia costuma acontecer acho que com a mesma utilidade de comprovação da existência da faculdade em pessoas que nunca pintaram na vida isso é o mais extravagante da faculdade digamos assim então o sujeito nunca pintou não consegue fazer nada além de um bonequinho daquele de três palitinhos que é o meu caso não consigo desenhar não sei pintar e vê-se que um belo dia a pessoa aparece com uma vontade irresistível de pintar de fazer um desenho então ela começa pintando vai não sabe de onde está vindo aquilo ali é a faculdade que o espírito tem de permear a o psiquismo do médium para que ele faça um desenho agora com os pés é uma coisa mais intrigante e aí assim para não parecer que é uma tentativa da espiritualidade de de realizar um espetáculo circense uma coisa uma aberração que todos queiram ver eu acredito que isso inclusive se dá muitas vezes em centros espíritas então eu acho que a necessidade ou melhor utilidade desse tipo de fenômeno não é obviamente é de fazer um espetáculo dessa monta mas sim chamar a atenção das pessoas para que haja credibilidade digamos uma porta de entrada para a doutrina espírita por exemplo e aí através da unifesgada pelo fenômeno para essa pessoa desenvolver outras digamos assim qualidades que podem ser as qualidades morais do espírito etc então isso pode ser uma espécie de um chamado e a espiritualidade ela é muito inteligente é muito sagaz nesse sentido de cooptar as pessoas para si para que as pessoas possam chamar as pessoas para si para que elas possam então através daquele fenômeno na curiosidade foi gerada então enveredar pelos caminhos que são realmente elevados o estudo das lições de Jesus Cristo amoral etc então eu acho que todos esses fenômenos eles podem eles podem ter essa dupla utilidade tanto a de comprovar que existe uma realidade extrafísica quanto a de através da sedução digamos assim da pessoa ela possa ali através da curiosidade e acabar se enveredando por caminhos mais elevados eu experimentei uma 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 ocorrência na na psicografia que foi a seguinte eu queria escrever uma poesia para minha mãe e estava extremamente sem inspiração para poder fazer isso e eu acabei rezando para poder pedindo inspiração e nesse dia eu estava bem longe ainda de começar a frequentar a educação mediúnica mas eu senti que aquilo de certa forma se desenvolver com facilidade para mim porque depois que eu terminei de fazer essa oração eu comecei a escrever a poesia e foi uma coisa muito rápida eu terminei de escrever uma poesia toda rimadinha toda bonitinha de uma maneira muito rápida e na verdade a poesia apesar de ter sido um texto com uma certa morosidade carinhoso ele foi um texto que foi um recado para minha mãe foi um conselho digamos assim para minha mãe então ali naquele dia eu percebi que existe uma diferença muito grande entre o que você consegue perceber claramente o que vem do seu psiquismo apenas e o que vem de um impulso que é exterior e isso vai ficando cada vez mais claro na minha experiência então isso isso traz isso traz a certeza de que você está sendo realmente influenciado pelos espíritos agora isso aumenta também sua responsabilidade porque você pode cair no ridículo de escrever conteúdos que são de espíritos mal intencionados e se a pessoa acabar enveredando por esse caminho sem fazer o senso crítico que o médium todo médium tem que fazer de suas próprias atividades você começa pode começar a escrever textos estapafúrdios que não que não tenham nenhuma credibilidade e se começar a crer o médium começar a se crer infalível e digamos assim dos grandes espíritos insuscitível de obsessões ele pode acabar acreditando em coisas absurdas que porventura venha escrever então tem sempre esse balanço na mediunidade ela realmente existe e você tem essa porta tem esse chamado como foi no caso da poesia para minha mãe mas a partir da você peça essa responsabilidade inclusive para que você não venha prejudicar as pessoas que venham a entrar em contato com o trabalho que é produzido através de você então é preciso que a gente tenha esse cuidado constante a psicografia ela se dá de várias formas eu já tive a oportunidade de comentar isso outra vez com o canal mas assim que vai de um extremo ao outro em termos de como essa influência se dá no médium então muitas vezes eu recebo um ditado e nitidamente vejo que não está sendo uma coisa automatizada minha mão não está sendo conduzida eu vou escutando o que ele quer dizer e vou dizendo inclusive esse é o tipo de mensagem que você pode se não tiver oportunidade por exemplo de escrever no momento você pode repassá-la oralmente como se alguém tivesse te dado um recado para você passar para alguém depois mas variando em níveis até o outro extremo eu preciso chegar a possibilidade em que a pessoa que está exercendo a mediunidade psicográfica ela vem a perder por completo o domínio do próprio psiquismo ao ponto de não saber exatamente o que estava escrevendo e só vai saber o conteúdo do texto depois que terminar e foi repassar o que foi escrito e etc então de um extremo para o outro existem vários níveis de possibilidades que o médium pode experimentar pode ser um misto digitado com a psicografia mecânica automática digamos assim inconsciente você pode ter alguns momentos de lucidez até para poder você influenciar em termos de por exemplo o vocabulário que se aplica melhor ali enfim mas através da psicografia também pode existir mais ou menos o que se dá na chinaglossia então você pode acabar psicografando em outra língua às vezes uma língua que você não tem nem tanto domínio assim ou uma língua que você não conhecia e aquilo pode se manifestar de forma escrita também como se dá na chinaglossia através da da chinaglossia através da psicofonia então eu já presenciei pessoas escrevendo em outras línguas Chico Xavier escreveu em inúmeras línguas que não conhecia inclusive não era uma pessoa aqui nesse plano muito muito culta não foi nenhum literato não foi ninguém que que teve um estudo assim parece que frequentou até a quarta série e não ou seja não era nenhum erudito mas escreveu em inúmeras línguas tem o episódio dos jornalistas franceses que ele acabou dando um recado para os jornalistas em francês deve ter sido e eles devem ter ficado apavorados e tem uma outra coisa interessante na psicografia que é o tom que você pode chamar assim o tipo de escrita que um espírito manifesta é completamente diferente de outro você pega duas comunicações de espíritos diferentes e vê nitidamente que foram personalidades diferentes que deixaram os recados ali pela forma de escrever pela métrica pelo 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 tom do texto pela qualidade das palavras alguns são mais formais do que os outros outros são um pouco mais coloquiais eu não digo chus porque a espiritualidade superior acaba que não se utiliza do palavreado mais assim coloquial mas o nível de linguagem varia muito de um espírito para o outro então todos esses fenômenos que se dão no contexto da psicografia vem a comprovar também servem para que você tenha a segurança da manifestação da psicografia então várias nuances diferentes para poder você se convencer de que aquilo de fato é seguro que você está fazendo é uma coisa idônea e que merece o desenvolvimento mas claro sempre de acordo com as lições de Jesus Cristo eu acho que o importante disso daí é a manutenção do foco do médium na reforma íntima todo todo médium ele é uma pessoa normal como qualquer outra que não possua a faculdade da mediunidade ostensiva e portador de inúmeros defeitos inclusive eu já tive a oportunidade de mencionar isso mas acredito que a mediunidade ostensiva ela vem como um chamado para que a pessoa tenha a oportunidade de resgatar as suas faltas anteriores através do desenvolvimento da amorosidade da caridade pela via da faculdade mediúnica então por isso mesmo eu acredito que a responsável do médium ela é multiplicada por um número muito alto porque realmente é uma faculdade que pode levar sobretudo depois que o indivíduo se imiscui realmente nisso ele fica com o campo magnético muito aberto então ele passa a ter uma sensibilidade tal que o leva a entrar em contato permanente com os espíritos de modo que se ele não estiver atento não estiver atento a a reforma íntima constante a questão moral da sua própria individualidade fazendo a auto-reflexão auto-análise observando os defeitos a questão da trave do argueiro de Jesus Cristo observar menos os defeitos nos outros e começar a observar mais os próprios defeitos para que ele possa elevar a sua frequência entrar em contato com os espíritos superiores de fato para que eles venham a influenciar o trabalho mediúnico e aí sim é um compromisso real com a caridade porque você vai estar influenciando as pessoas que entram em contato com o seu trabalho mediúnico pela via do amor pela via da caridade e não por mensagens que não se podem comprovar a autenticidade do teu a lisura das intenções dos espíritos que vêm ali é por isso que esses fenômenos mediúnicos sobre os quais a gente falou aqui nesse vídeo me parece realmente que a única utilidade que eles têm é a de chamar atenção para a existência do fenômeno e deixar claro que não se trata de embuste charlatanismo necessariamente é lógico que a gente sabe que o charlatanismo existe os embustes existem mas pela frequência com que se ocorreram esses fenômenos ao longo do tempo me parece que são fenômenos que são dignos da nossa atenção e da nossa credibilidade mas como isso não tem utilidade nenhuma do ponto de vista moral pelo menos não agora exceto nos poucos exemplos que a gente teve a oportunidade de mencionar me parece que realmente seja um chamado esse tipo de ocorrência para que a pessoa entre em contato com algo muito maior que é a parte moral dos ensinamentos de Jesus Cristo e é por isso mesmo que eu faço questão de frisar essa ideia de que a mediunidade deve ser praticada pelo médium com Jesus Cristo com o seu espírito a sua individualidade voltada para as ideias de Jesus Cristo para as lições da amorosidade da caridade da paciência de todo esse arcadouço moral que Jesus Cristo nos deixou em forma das lições dos apóstolos inclusive da lição do perdão enfim de todas essas qualidades morais que se desenvolvem em contato com o trabalho de Jesus Cristo porque qualquer trabalho que você venha desenvolver no planeta Terra independente de médium ou humano ele precisa de boas intenções então se é recomendável para qualquer pessoa que se utilize das lições de Jesus Cristo ou de seus apóstolos não necessariamente investigando propriamente a vida de Jesus mas se debruçando sobre as lições que ele nos deixou torna-se mais necessário ainda para a pessoa que trabalha com a mediunidade porque como toda atividade material guarda seus perigos e os perigos dizem respeito a influenciação por entidades do baixo astral que realmente existem e que podem prejudicar não só o médium pessoalmente como as pessoas que entram em contato com o trabalho dele nós já tivemos inúmeros exemplos de médiums que infelizmente acabaram enveredando por caminhos não satisfatórios do ponto de vista moral e é por isso que é extremamente importante a ênfase na ideia de que a mediunidade ela deve ser praticada de uma forma moralizada sem moralismos mas com responsabilidade com a questão moral do médium para que ele sim possa influenciar a atividade mediúnica permeando ela com qualidades que mais o aproximem das lições que Jesus Cristo nos deixou porque aí eu tenho certeza que é um tratado seguro que ele nos deixou para que nós nos tornemos pessoas melhores pessoas íntegras pessoas probas prontas prontas digamos assim para a real amorosidade a amorosidade espontânea a caridade espontânea e não praticada com objetivos espuros torpes como se vê por aí então na mediunidade com Jesus Cristo é a mensagem mais importante que a gente gostaria de deixar as orações finais eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade pela paciência que vocês têm eu me sinto honrado de participar desse trabalho e com ele eventualmente contribuir para a educação das pessoas nesses temas que de certo modo ainda carecem de estudo de investigação ou pelo menos dessa palpitação inclusive porque me parece que são de fato portas de entrada para que mesmo que seja através da curiosidade para que a pessoa entre em contato com a mensagem de Jesus que para mim é a mais importante que foi deixada nesse plano e torna a minha vida meus dias muito melhores então a gratidão de participar desse trabalho e espero que Deus possa ser útil sempre